E lá vamos nós mais uma vez. Vamos mexer na porta mais uma vez. As dobradiças que escolhemos, elas não permitem que a gente abra a porta toda de uma vez, então vamos tentar outras dobradiças. Não encontramos a dobradiça que queríamos, então a gente está fazendo uma. Essa daqui é a dobradiça que nós vamos usar. Essa dobra que você está vendo aqui foi o Max que fez. A intenção é fazer com que a porta se afaste um pouco na hora de abrir. Eu vou mostrar. A dobradiça não tem aquela curvinha que é necessário. E aqui existe uma lombada, aqui existe uma lombada, então quando a gente abre a porta ela não abre inteiro, ela fica presa aqui. Então quando a gente abre a porta ela fica presa aqui. Aí essa lombada bate aqui e a porta não abre inteiro, ela fica aberto. E a gente quer ver se consegue mudar isso. O que é que você está fazendo aí? E esse troço você colocou aí para criar o vão aqui. Para criar o vão. Agora você vai furar de novo? Agora eu preciso subir isso aqui e depois colocar isso aqui. vamos esquecer, tá? A gente vai trocar a outra peça aí. Exatamente, mas agora eu preciso botar a porta no lugar já com o vão, mas na altura certa. Certo? Você quer que eu seguro aí? Aí ele não está na altura. Ah, então tá. Vamos ter que acertar essa... Principalmente aqui. Tem que ficar certinho alinhado, né? Mas vai ficar 10 a porta aí, vai ficar 10. Tá, sem a porta de novo. Já conseguimos tirar agora as dobradiças. Ficou só os buraquinhos. Vamos lá. Ó as dobradiças novas que nós vamos colocar. Bem diferente das outras. Tinha essa daqui. E agora nós vamos usar essa daqui. Vamos ver. Vai ter que ficar bom. Vamos ver se a porta é rápido. Abriu inteiro. Ha, ha. Ha, ha. Legal. Era isso que a gente queria? Esqueci, né? Agora sim. A porta abre inteiro. Legal. A dobra que você fez nessa dobradiça. Deu certinho, hein? É. Aí ele escapou daquele vão ali embaixo, né? Aí ele escapou daquele vão ali embaixo, né? É. É. Legal. E ele bate bonitinho agora na hora de fechar, né? É. Do jeito que a gente queria. Pronto. Só pintar de novo? É. Depois é pintar. Você vai dar algum acabamento ainda nessa sobradiça? Você precisa comprar uns parafusos primeiro para fixar ele definitivamente. Um parafuso mais resistente, né? Para pôr um parafuso grosso e a gente tirar cola. É. Nós vamos pôr uns parafusos mais resistentes, né? É. Apesar de que pode deixar cola aí, viu? A cola não está atrapalhando. Mas eu vou pegar uns parafusos com porca. Você entendeu? Esse aí eu fixei para ver se funciona mesmo. Mas você viu como essa ferramenta se paga? É. Legal. Em vez de ficar lá. Uma aquisição excelente essa daqui. Ficar parafusando ninguém merece. Legal. E olha o que que aconteceu. O Max foi da ré. Não viu uma pilha de blocos. O sensor de ré que a gente instalou não funcionou. E aí arrebentou aí de novo. Então, agora vamos ter que arrumar. Ele já começou a mexer aqui um pouquinho. Para puxar para fora. Já trocamos o farol novamente. Que estava quebrado também. Agora a gente está em dúvida. Nós compramos uma moto. Se a gente primeiro arruma aqui com a fibra. Ou se a gente vai fazer primeiro o suporte de moto. Que vai ter um suporte de moto aqui. Então, nós vamos ter que tomar esse tipo de decisão. Tchau. 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 Tchau.